Bom, pessoal, boa tarde. Meu nome é Amuri. Vou começar agora a palestra sobre o que você precisa saber antes de buscar investimento anjo para sua startup. Então, com algum atraso, mais ou menos uns 35, 40 minutos, Campus Par é assim mesmo, não tem jeito. Vai uma atrás da outra. Então, se acomodem, sentem aí. Quem está no fundão, vem vindo para frente. E vamos começar o bate-papo aqui. Bom, pessoal, nos últimos 10 anos, tudo que eu fiz, absolutamente tudo que eu fiz foi relacionado a startups. Saí direto da faculdade de publicidade na SPM, entrei nesse mundo, nunca tive carteira assinada. Passei por empreendedor, por presidente da Associação Brasileira de Startups, investidor anjo. E hoje, já investi em mais de 23 startups, 24 esse mês. Vendi três startups. Como investidor anjo, como empreendedor eu não fiz uma saída, mas como anjo, investi em algumas dessas startups, as que estão vivas e fizeram parte dessas saídas, são essas aí. E invisto mais ou menos de quatro a seis startups por ano. Geralmente, meu posicionamento é como investidor anjo que dá o primeiro cheque. Aquele cara que conhece o empreendedor, acompanha um pouco da jornada dele e faz o primeiro investimento. Além de trabalhar com empreendedorismo, startups, ser presidente da Associação Brasileira de Startups, eu criei uma imersão chamada Investidores. É uma imersão de dois dias focada em investimento anjo, para ensinar investimento anjo para quem quer começar a investir em inovação. Então, a gente está indo para a terceira turma, a próxima turma acontece agora dia 28, 29 de setembro. São dois dias realmente intensos. A gente ensina o antes, o durante e o depois do investimento anjo. Uma coisa extremamente importante, dado o fato de que o número de startups tem crescido cada vez mais, mas o capital, principalmente o capital de investimento líder, do investidor anjo, não tem acompanhado esse crescimento. Então, a gente tem esse desafio, um desafio de fomento. Ao final dessa imersão, quem fez ela pode participar dos investimentos que eu faço, investir junto comigo em várias startups, como aquelas que eu mostrei no início para vocês. Eu sei que aqui na Campus Party não vai dar tempo para isso e muitas vezes ficam dúvidas e a gente vai tentar conversar aqui, bater um papo depois, mas se não tiver alguma coisa respondida aqui, se ficou alguma dúvida, se deu aquela insegurança, você não quis chegar no final do palco, puxar aquele bate-papo. Se você quiser me mandar uma mensagem no Instagram, eu respondo você. Eu respondo todas as mensagens. Então, tudo que vocês mandarem para mim vai estar disponível também no meu link. Eu vou colocar o link da apresentação no final. E se vocês tiverem qualquer dúvida, manda lá no arroba Moripinho, que eu vou tirar dúvida de vocês. Seja mandando um áudio rapidinho, seja mandando um link que pode ajudar, um material que eu já criei. Não deixem de participar. Se vocês quiserem tirar alguma foto e compartilhar nas redes sociais, dá aquela moral. Marca aí no arroba Moripinho, que eu vou repostar vocês e a gente fica mais próximo a partir de agora. Bom, chega de jabá, chega de falar de mim. A gente veio hoje falar de investimento anjo. A gente veio ajudar você, empreendedor que tem uma startup, a entender o que você deveria fazer para captar o seu investimento. O que você precisaria se preparar para esse momento? Ou entender se de fato faz sentido o investimento anjo em startup para você? Eu dividi isso em quatro passos. Que toda vez que eu falo com o empreendedor, quando ele vem falar comigo, Amuri, eu estou buscando dinheiro para a minha startup, estou buscando investimento. Eu divido esse papo sempre em quatro categorias. Caminho, preparação, momento e o fundraising, efetivamente. Eu recebo mensagem todos os dias de startups fazendo o pitch delas, mandando o deck, mandando o report. E eu posso garantir para vocês que 90% dessas startups não estão no momento certo para captar. Das duas, uma. Ou elas não precisam de investimento, ou elas não estão no momento ideal e vão ficar tentando, 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 mas não vão conseguir, vão perder tempo, ou elas estão captando no momento de declínio, no momento em que o dinheiro está acabando. Captar dinheiro não é uma treva fácil. Você precisa convencer uma pessoa de que você tem uma oportunidade e ela não pode perder. Então, existe um timing para isso. Muito parecido como se você quer realmente impressionar alguém, você tem que estar na sua melhor forma. Se você quer jogar um campeonato, você tem que estar fisicamente bem preparado. É a mesma coisa na hora de captar investimento. Parece triste, mas a vida do empreendedor é feita justamente dessa jornada dele. Eu vou mostrar para vocês um pouco do que vocês, que querem buscar investimento para o negócio de vocês, deveriam estar se preocupando, ou por que vocês deveriam estar focados ou não em captar grana. E a primeira coisa importante que eu gosto de ressaltar é uma questão emocional do dinheiro. Principalmente porque o investimento, que é uma coisa que todas as startups procuram, todo mundo quer receber um cheque, todo mundo quer ter captado o investimento Anjo, ou um Series A, ou um Seed Money. Por quê? Porque por trás de toda a ansiedade desse empreendedor, existe um desconforto, né? Você está abrindo mão de um salário, você está se jogando em uma nova iniciativa, você está falando para todo mundo que é aquilo que você faz. Esse seu posicionamento gera para você uma certa angústia. E, geralmente, o empreendedor pensa no dinheiro como uma forma de resolver isso. Empreender é uma parada visceral, visceral. E tem dias em que dá tudo errado e tem dias em que dá tudo certo. Você vive o seu melhor dia e o seu pior dia. E o empreendedor se acostuma, ao vendo os outros, os semelhantes, outras pessoas que captaram dinheiro, a imaginar de que o dinheiro é a solução para essa angústia, para esse momento. O que eu sempre falo é que investimento não é a solução para esse desconforto. Por mais que pareça que com dinheiro você ganha mais tempo, com dinheiro você vai contratar as pessoas certas, você vai conseguir gastar no marketing que você sempre quis, não é isso que vai resolver, que vai garantir que o seu negócio tenha sucesso. A primeira coisa, no caminho, ou seja, para entender o meu momento, é você olhar esses pontos. A primeira, não adianta você tentar captar dinheiro, captar investimento, se você ainda não tem receita. Se você ainda não conseguiu provar que o seu problema, que você descobriu a sua dor, que tem uma solução, que é o seu negócio, tem aderência a quem vive aquilo ali. O que significa? Criei uma startup, fui para o mercado, tentei captar dinheiro antes de conseguir o primeiro cliente, o segundo cliente, o décimo cliente. O que esse investidor está vendo quando você apresenta isso para ele? Risco. Então, não adianta você, no início do seu negócio, tentar ir atrás de dinheiro. Por quê? Você vai perder muito mais tempo tentando captar sem ter tração do que se você tentasse captar quando você já tivesse, por exemplo, a partir de 15 mil reais de receita recorrente. Você vai dar de cara com 50 nãos para, talvez, um desavisado, investir em você. O investimento em startup é um investimento de altíssimo risco e de baixíssima liquidez. Então, o investidor anjo, ele não é um cara cheio de dinheiro que abre a carteira e joga dinheiro para todo mundo. Ele tem um valor naquele capital. Ele trabalhou para conseguir aquilo. Muitas vezes foi o resultado de uma venda de uma empresa que ele tinha. Esse cara, então, quer minimizar os riscos dele. E se você não conseguiu ainda o seu primeiro dinheiro, o seu primeiro cliente, não significa, ou seja, na verdade, significa que talvez você não tenha ainda encontrado um problem-solution-fit. Ou seja, tem um problema, tem uma solução e elas se casam perfeitamente para resolver aquilo. Se ninguém pagou, como é que eu vou saber que deu certo? A segunda coisa é o seguinte, você validou hipóteses suficientes ou ainda você está em uma fase de ideação? Amor, eu quero criar uma solução que conecta empresas que têm essa demanda com startups que fazem XYZ. Legal. Você foi lá viver isso junto do cliente? Você vestiu as botas desse cara? Você ficou observando ele como antropólogo? Você entendeu a dor visceral? Você viveu essa dor? O que você fez para validar que a hipótese que você tem de que aquilo ali é um problema de verdade realmente é vivida por aquele cliente? Prova para o investidor. E se você não consegue provar, não é estatística, não é minha mãe gosta, não é tem um monte de gente interessada. Validação é você ir e colher feedbacks, testemunhos, boletos pagos, sentir a dor daquele cara, descobrir exatamente como que ele resolve o problema sem você hoje. evidências em que você vai provar para esse investidor que quando ele vê essas evidências, ele vai falar, tá, isso é um problemaço, não tem como negar. Sem evidências, eu tenho só hipóteses, sem receita, eu tenho só uma ideia, uma possibilidade e o que a gente quer fazer é minimizar isso. Quanto mais eu tiro isso da frente do investidor, maior é a chance dele não ter objeção e aí ele ir lá e fazer um investimento em mim. Você testou canais diferentes de aquisição ou você vai vir com aquele velho discurso que todo mundo fala? Não, tudo que a gente conseguiu até agora foi sem nenhum investimento em marketing, todo orgulhoso, né? Por que que isso é orgulho? Significa que você não testou os canais, significa que você não foi ainda descobrir outras formas de encontrar esse usuário que não seja só a Google AdWords ou o grupo de WhatsApp dos amigos ou pedir para as pessoas te indicarem. Quanto mais esse empreendedor foi atrás da pepita de ouro, quanto mais ele pegou a pá dele e ele foi cavando, escavando com a picareta e descobrindo caminhos e às vezes ele não descobre e ele tem que mudar de direção. Quanto mais você mostra isso, mais eu tenho certeza de que você investigou, de que você é apaixonado pelo problema e não pela solução. Se o empreendedor não achou os canais ainda, das duas uma, ou ele está sentado em cima de um canal que está funcionando automaticamente ou esse cara ainda não provou para mim que na hora que eu injetar dinheiro, ele vai saber aonde canalizar esse dinheiro. Se você mostra para mim, Amuri, eu, como empreendedor, já testei vários canais aqui. Eu tenho uma solução que ajuda mães, mulheres que acabaram de ter filho a voltar para o mercado de trabalho. Eu vou falar, opa, legal, tem muitas mulheres que têm filhos todos os anos e que têm desafios de voltar para o mercado de trabalho. Como é que você conquista seus clientes? Ah, não, eu fiquei só pedindo para algumas amigas indicarem lá na minha cidade. Fraco. Eu testei em um Instagram, Amuri. Instagram está funcionando muito bem. Fraco. Agora, se chega um empreendedor e fala, eu estou na porta de todas as creches, eu fiz uma parceria com aquela revista Mamãe Bebê, eu estou testando um canal de venda dentro das policlínicas que atendem mulheres grávidas, se você mostra para mim aonde você está encontrando esse cara, você é um cara investigador, você é um antropólogo, você vai atrás de respostas. Qual é o grande segredo aqui de canal? Canal é como você entrega a sua solução para o seu cliente. Como é que eu descubro canal? Exercício fácil. Aonde o seu cliente vive, o que ele come, aonde ele mora, qual carro ele usa, qual transporte ele vai para o trabalho, aonde ele trabalha, o que ele faz de noite, o que ele faz no final de semana. Porque se você entender muito do seu cliente e souber onde ele está em todos esses momentos, é só você arrumar um jeito de mostrar o seu produto para ele. Mas se você não mostra para mim canais diferentes, você não tem nada. Você viveu a dor do lado dele? Amor, eu fiz essa solução para ajudar mães que acabaram de ter filho, mas eu nunca tive um filho, sou homem, nunca engravidei, mas a minha esposa sim. E ela teve uma dificuldade braba, ótimo. Não, você não teve esposa? Aprendeu com quem? Com a minha irmã? Ótimo. Não, não aprendi nem com a minha irmã, nem com a minha esposa. Mas eu sou pedagogo numa creche, ou sou pedagogo numa academia de recuperação de mulheres. Mas, golaço, o importante aqui é você provar para mim que você conheceu essa dor a fundo, de que você viveu contextualmente aquilo. De que você ficou imerso num contexto onde, depois de tanto tempo interagindo, você aprendeu, como poucos, os caminhos para chegar naquele resultado. É só você pensar, por exemplo, num jogador de futebol. Pega um cara brilhante, um Vinícius Júnior, um Neymar, por que que aos 16 anos de idade, aos 15 anos de idade, ele ainda não é o melhor jogador? Porque ele ainda não criou contexto, ele ainda não viu todos os cenários, ele ainda não entendeu que numa pressão de torcida adversária ele tem que reagir de um jeito diferente. Você, empreendedor e empreendedora, você precisa criar contexto. E, para isso, você tem que viver as dores do lado de um cliente. Descobrir o que esse cara faz para resolver sem você. Sentir a dor dele é viver a dor dele. E outra, dentro do caminho, que é o momento, você já descobriu que existe uma oportunidade na mesa que você só consegue alcançar com dinheiro ou está na cara para você, de que você tem uma oportunidade, mas que, na verdade, a questão não é dinheiro. Eu não preciso de dinheiro para atacar aquela oportunidade. Eu consigo sem dinheiro. Então, por que você está procurando dinheiro? É para resolver aquela dor, aquela incomodação? Você só pode pegar dinheiro... Tem uma frase que até o povo fala muito, que é a gasolina com alta octanagem. Dinheiro de investidor não é para pagar conta. Dinheiro de investidor não é para sobreviver. Dinheiro de investidor é para pisar no acelerador. Você tem um carro, a carcaça dele pode estar mais ou menos, o motor pode estar mais ou menos, mas se você botar uma gasolina adulterada, ferrou. Você não precisa preparar o melhor carro. Mas na hora que você estiver numa reta e você falar, cacetada, é agora. Eu entendi. Eu investiguei canais. Eu procurei a dor desse cara. Eu descobri que cada vez que eu vou nesse lugar aqui, eu vendo para esse cara. Então, vamos botar time de venda aqui. Amuri, não dá para botar time de venda. Não tem dinheiro. Você provou para mim que se você botar um vendedor, você vende muito mais? Sim. Então, vamos botar dinheiro em mais vendedor. Você tem que mostrar para mim com certeza que você descobriu um caminho e que esse caminho com grana você vai explorar ele ao máximo. E mais, sem o dinheiro, a oportunidade vai embora. Aí você traz para mim momento. Você traz clareza de investimento. E no final do dia, não tem muito jeito. A primeira parte de caminho é você descobrir, entender, viver, criar contexto, ser um antropólogo. O que é um antropólogo? É o cara que chega em uma comunidade indígena. Ele não é índio, ele é branco. E ele fica de longe observando os ritos, as rezas, os horários que eles acordam, os horários que eles vão pescar, como é que eles cuidam das crianças. E ele anota aquilo tudo e ele vai para casa. E ele aprende, ele faz uma fotografia daquela comunidade. Você tem que ser um antropólogo do problema. Você tem que observar ele de cima. Porque se você entrar dentro dele, ficar imerso, você não consegue ver as respostas. Para no final, com todo esse contexto, você criar alguma coisa que as pessoas querem. E essa frase, que é do Paul Graham, que é o criador da Y Combinator, ela é mais poderosa do que parece. e menos óbvia do que parece escrito. Criar uma coisa que as pessoas querem, não é só criar alguma coisa que as pessoas gostariam de ter. Todas as soluções aqui, que vocês falarem para mim, eu gostaria de ter. Ah, Muri, uma solução que melhora suas vendas. Legal. Ah, Muri, um óculos de realidade aumentada que vai ser muito divertido. Legal. Sabe o que significa fazer alguma coisa que as pessoas querem? É você ter criado uma solução para um problema que na hora que tu me apresenta, eu pego a minha carteira e eu pago. Eu falo, foda-se. Foda-se. Eu preciso disso. É a noiva com vestido de noiva há quatro meses do casamento. É a babysitter que você precisa para sair a primeira vez depois de seis meses em casa porque seu filho é muito novo ainda e você não conseguiu sair. É o Uber num dia de chuva. É pagar mais rápido para receber aquela encomenda que você quer receber amanhã. É o Sedex 10 de um contrato que não pode passar da hora. Quando você encontra o momento inevitável da venda em que ela é perfeitamente a solução para o problema, a venda está feita. Quando você não encontra isso, você está a quilômetros de distância da venda. E aí, meu camarada, você como empreendedor vai se foder. Porque você vai ter que ficar tentando vender e empurrando e tentando convencer e tentando mandar material e bater na porta do cliente não é alguma coisa que ele precisa de verdade. Se o que você oferece como solução, se o que você resolve como problema não é uma das três prioridades daquela pessoa na vida dela, você não vai vender, desculpa. Você vai tentar vender. E aí, o que eu digo é, cara, como é que eu descubro isso, então? Qual é o caminho para isso? Se eu fico tentando visceralmente descobrir alguma coisa que realmente importa para aquilo, você tem que tentar todos os canais, todos os caminhos, todas as alternativas. E aí, eu falo exatamente isso. Às vezes, as pessoas perguntam para mim, cara, mas o empreendedor tenta, 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 ele falha. Eu falo, cara, o cara que tentou tudo e não falhou. Ele não quebrou. Ele quebrou quando ele ficou esperando a morte chegar sem tentar nada diferente. Eu já vendi três startups e em três delas tem o mesmo padrão. O empreendedor, ele tinha um canivete suíço para resolver os problemas. Um cinto do Batman. Ele conseguia resolver de forma inventiva os desafios. Incansável. Mas não é um incansável que repete a mesma coisa, que nem um bitolado. todo dia, acorda de manhã, vai para lá, responde os mesmos e-mails e acha que Deus vai dar um estalo e tudo vai mudar. É o cara que vê que se não está crescendo, se a venda não está fácil, se não está encaixado, ele tenta um outro caminho. E ele tenta até ele acertar. E aí, quando esse cara tenta tudo, ele não fracassou. Porque a gente já sabe, 90% das startups vão quebrar. porque a startup, ela é um jogo de 10 ao zero. Ou eu sou disruptivo, mudo o mercado e sou algo exponencial, gigantesco, ou, por que eu existo? Para ser mais uma empresa gerando 10 mil reais por mês? Vai fazer uma consultoria, vai fazer uma agência. Se você está no mundo das startups, está criando um negócio para dar riqueza para você, para os seus founders, para o seu time, para mudar o mundo, para impactar de um jeito diferente, ou você está morrendo. Startup que não cresce, não está flat, está morta. E depois do caminho, ou seja, a primeira parte é momento. Cara, eu estou no momento certo, eu já testei de tudo, eu já tenho os canais, eu já vivi a dor, eu sei qual é o meu problema, eu identifiquei quem é a minha persona. Agora você vai para a preparação. Porque o que eu mais vejo é, Oi, Amorio, tudo bem? Tudo. Eu tenho certeza que vai acontecer isso aqui hoje. Eu vou sair do palco e vocês vão pedir dinheiro para mim. Gosto. Eu invisto. Adoro. É o que é a minha vida hoje. Aí eu vou chegar e falar, beleza, cara, manda um deck para mim. E aí você vai levar três, quatro semanas para mandar. Sabe por quê? Porque não está pronto. Por que você pediu dinheiro se você não está com o seu material pronto? Aí eu vou falar, puta, legal, cara, bacana, gostei do teu negócio. Manda um report para mim. Não, você não tem. Nunca fez. E aí você perdeu o momento. Você me fez um pitch, eu fiquei com atenção no seu negócio e aí, ó, tesão. Você foi incrível no primeiro contato. No dia seguinte, que era para você mandar tudo e dar aquela pressão, tinha nada pronto. Errou. Outra coisa, os termos. Você vai pedir dinheiro? Legal, ótimo. Investimento, seu negócio está tracionado, bonito, está gerando receita, tem potencial, gostei, resolve um problema, ótimo, time bom, puta do caralho. Quando você está precisando de grana? Ainda não sei. É, 300 a 500. Como assim, 300 a 500? Qual o valuation? É, ainda estamos pensando, é 10 milhões, mas se não der, a gente faz a 7. É feira? Não é feira? Gente, captar investimento é uma relação de oportunidade com um cara que está olhando com olhos de investidor. Investidor coloca dinheiro para ter ganho. Investidor não coloca dinheiro em negócios em que ele não vê nenhum potencial de alavancagem. E não é o que você acha ou o seu time acha, é o que ele vai achar. Então você tem que ser muito assertivo nessa hora. Você não pode bobear. É um advogado. O advogado chega para resolver os seus problemas. Aí ele chega todo atrasado, todo maltrapilho, sem caneta. Você confia nesse advogado? Não. O empreendedor chega para você para pedir dinheiro. Eu quero investimento. Puta, negócio legal, time bom. Por quanto? É, não sei. É, cara, vai para casa, treina, volta preparado. Tu vai bater falta depois de ter treinado 20 vezes. No mínimo. E aí, obviamente, tudo que acompanha uma captação, um deck, um planejamento financeiro, aonde você vai usar esse dinheiro que eu estou te dando? Quanto dinheiro você tem até morrer? Como é que está a sua receita? Você tem que mostrar para mim que você tem domínio sobre o seu negócio. Se você não é domínio, se você não é protagonista do seu negócio, não sou eu que vou te dar dinheiro para você aprender isso. E eu estou sendo duro, porque geralmente eu sou um amor. Mas eu estou falando isso para vocês entenderem que se vocês não fizerem desse jeito, vocês vão brochar. Vocês vão tentar conseguir dinheiro e só vão ouvir não. E não vão entender o que está errado. e às vezes o errado não é você, às vezes o errado não é o seu negócio, às vezes o errado é que você não chegou do jeito certo. E aí, se a gente fala de visão, como é que funciona isso? Você chega para mim hoje e fala, Mure, meu negócio fatura 20 mil reais por mês, eu estou indo super bem, meu time é foda, eu preciso de grana. Ótimo. Tem teu deck? Tenho. Tenho planejamento financeiro? Tenho, bacana. E quanto você precisa? 300 mil reais por 10% do negócio? 3 milhões de valuation? Pô, tá boa. O que você vai fazer com essa grana? É, vou... Não, vai crescer, vai crescer. Chegou a hora de crescer. Crescer para onde? Crescer com o quê? Em qual área? Para resolver qual problema? Quando eu coloco dinheiro em uma startup, o mínimo que eu espero é, eu estou colocando 300 mil reais, 400 mil reais, 200 mil reais, para em 18 meses, você sair daqui, que eu estou vendo agora, para um lugar em que eu queira estar junto. Então, a sua visão, na hora de fazer o pitch para o investidor, é provar para mim que aquele dinheiro vai tirar você desse momento e vai te levar para um outro lá na frente. Você tem que mostrar para mim onde é que é isso, qual a sua visão. E se eu perguntar para você, ótimo, então em 18 meses você vai triplicar de tamanho, criar esse produto, contratar esse time, botar vendas para cima, e qual é o sonho grande disso aí? Quais são os cinco anos? Para onde a gente vai? Qual é o game que ninguém viu? Ah, ainda não pensei nisso um dia de cada vez. Porra! A gente não está participando de uma jornada junto? Caramba, cara! Se você não tem isso ainda maduro para você, novamente, não é a hora de pedir investimento. O investidor, ele vai entrar contigo, mas eu preciso ter a certeza de que você tem tudo o que precisa, menos o dinheiro, para levar lá. Eu sou o dinheiro, eu sou as conexões, mas quem é que vai pilotar esse barco? É você, cara! Quem é que vai pilotar esse carro? É você! Você tem que me mostrar aonde a gente está indo. Vou sair do Rio e vou para Salvador. Beleza, sigo. Desde que eu pago a gasolina. Estamos indo para onde? Olha, por enquanto o Macaé, mas depois eu não sei não. Ah, irmão, não vou. Entendeu? E aí chega nessa hora onde a gente tem a visão, onde a gente tem os termos, onde a gente já tem o DEC e o empreendedor sem pergunta. Quanto dinheiro eu peço? Qual é o meu valuation? Quanto eu estou valendo? Eu não tenho a mínima ideia disso ainda. Eu vou ensinar para vocês um negócio muito fácil, mas vocês têm que entender. É uma regra de três, tá? Vocês vão pegar rápido, mas vocês têm que ser honestos comigo e honestos com vocês. Funciona desse jeito. Você vai fazer o seu planejamento financeiro, certo? Beleza. Sua planilha do Excel, aonde você vai mostrar o que você vai gastar nos próximos meses. Para fazer o quê? Esse dinheiro que você vai pegar, ele tem que te levar entre 12 e 18 meses. Bota 18 meses. A partir de hoje, 18 meses daqui para frente. Estamos falando de março de 2021. Legal. Então, esse dinheiro tem que durar até março de 2021. O que vai acontecer em março de 2021? Você vai estar três vezes maior, quatro vezes maior, seu faturamento sai de 20 para 60, seu time vai crescer. o que você vai ser em tamanho daqui a 18 meses? Amor, eu vou quadruplicar de tamanho, vou crescer 300, 400%. Legal. Justifica para mim esse crescimento na sua planilha financeira. O que você precisa fazer para crescer três vezes? É botar dinheiro em marketing? É contratar mais gente? É investir em novos canais de aquisição? É, é isso, Amor. Tá bom, quanto é que custa isso? E aí você vai provar para mim na planilha que mês a mês você vai aumentar um pouquinho o marketing, botar mais uma pessoa na venda, melhorar um processo, desenvolver um aplicativo e você vai provando para mim mês a mês quanto dinheiro você precisa. Fechou? 18 meses, quero crescer três, quatro vezes e está aqui, Amor, provei. Legal. Essa conta aqui deu quanto? para você crescer isso tudo que você está provando para mim. Essa conta deu 250 mil reais, então você precisa de 250 mil reais. Primeira caixinha, prova para mim quanto dinheiro você precisa para você crescer daqui a três meses, daqui a 18 meses, para você mostrar o sonho para mim. Esse dinheiro tem que durar 12 a 18 meses, 12 é pouco, por quê? Porque captar dinheiro dá trabalho, então você leva entre três a seis meses para conseguir fechar uma rodada. Se você leva de três a seis meses e você só tiver dinheiro para um ano, significa que se você passar seis meses trabalhando, o dinheiro vai estar acabando, você vai ter que começar a captar de novo, vai perder foco, ferrou tudo. Então, atenção, sempre tenha dinheiro para 18 meses, para você poder trabalhar durante um ano e aí, opa, daqui a seis meses o dinheiro acaba, mas olha quanto a gente trabalhou e cresceu, ótimo, agora vai atrás de grana. Porque captar dinheiro é um full time job, você vai ter que ficar 100% focado nessa merda, você não vai poder fazer em paralelo, você vai ter que conversar com 50, 70 investidores para você conseguir fechar a sua rodada. Seu time não vai poder jogar coisas em você, você vai ter que se afastar do dia a dia burocrático, suas vendas vão cair porque você saiu do negócio, então você tem que preparar o teu time, legal, 18 meses. Quanto que você vai ceder de participação no seu negócio? Eu sempre recomendo que nesse primeiro investimento, que é geralmente o que eu faço, aquele primeiro cheque, aquele primeiro investidor, você não ceda mais do que 15%. Então vamos fazer uma conta básica, digamos que seja 10%, tá bom? Amore, eu vou ceder 10% do meu negócio, legal, você vai precisar de dinheiro pra quanto tempo? 18 meses, amor, eu vi sua apresentação, tá tudo certo, ótimo. Quanto dinheiro você precisa? 200 mil reais. Então você precisa de 200 mil reais pra crescer três vezes, quatro vezes, pra atingir determinada coisa que você vai estipular, você vai dar 10% do seu negócio. Quanto que a sua empresa vale? Regra de três. 200 mil reais por 10%, sua empresa vale dois milhões. Quanto dinheiro você precisa? 500 mil. 500 mil reais por 10%, sua empresa vale cinco milhões. O que você não pode errar aqui? Você não pode dar muita porcentagem, dei 40% do meu negócio, fez cagada, merda. 15 é o número mágico, 20 é o limite, e pra mim já é erro. 15 seria perfeito, mas muitas vezes você não consegue garantir esse valuation. A única coisa que você não pode fazer é pegar menos dinheiro do que você precisa. Isso vai te fuder. Então você tem que estar muito bem preparado pra não se atropelar. Pegou pouco dinheiro? Vai se ferrar daqui a pouco. Pegou pra menos tempo do que deveria? Vai se ferrar daqui a pouco. Cedeu muita participação? Creu. Ou seja, captar investimento é uma sequência objetiva em que você não pode errar. E pra você não errar, você tem que ser assertivo no que você quer e no que você precisa. Mas, Amuri, não adianta eu chegar lá e falar que eu preciso de 400 mil por 10% e bater o pau na mesa e falar é isso aqui, porra, eu preciso disso. Aí o cara vai falar é, mas eu não topo. Por que ele não topou? Porque você não tinha a receita certa, porque você não estava com os documentos certos, porque você não estava no momento certo. Você pediu o certo, mas o seu negócio não brilhou. Você não estava no momento. Novamente, é por esse motivo que a gente não pega dinheiro quando a gente não está gerando receita. Você tem que ser o cara mais bonito da festa, a mulher mais estonteante. A investidora tem que estar desejando você. O investidor tem que estar apaixonado. Sabe quando você vai numa festa que tem todo mundo normal, aí tem uma hora que, pum, acende a luz e aí entra aquela pessoa. Você fala, caraca, é isso. A sua startup tem que estar brilhando. E não precisa necessariamente que ela esteja no melhor momento da vida dela, faturando a maior receita. Significa que você tem as respostas certas, que você provou para mim que você, mesmo com aquele LMVP, pequenininho, você encontrou uma fórmula, cara, o Units Economics, a mágica dos números está redonda. Você validou para cacete. Você achou uma dor que ninguém usa. É original, é inventivo, não é um copycat. O time é foda. O CTO é bom para cacete. Você é um cara que já tem experiência, maduro, focado. Você tem o meu dinheiro. Agora, se você estiver sambando, inseguro, com medo, ninguém entra em restaurante vazio. Ninguém entra em restaurante feio, fedendo. É isso que você tem que pensar. Você tem que estar no momento certo para pedir o dinheiro certo. E a primeira parte, mais importante para mim, começa aqui, no report. Por quê? Porque se você vai captar dinheiro comigo, eu tenho que te conhecer, certo? eu, Amuri, já fiz 24 investimentos, 23 para 24, estou fechando agora o último. Eu não invisto em ninguém que eu não conheça por menos de um ano. Não invisto. Por quê? Porque empreendedor, eu não conheço você. Eu não sei se você é legal aqui agora na reunião, mas se você depois, quando eu vou embora, cheira uma carreira de cocaína. Drogado, adicto, bate na esposa. ou se a pessoa é relapsa, rouba, ou se ela não consegue ter uma situação de controle frente a desafios, a momentos de incerteza, se surta, se trata mal o funcionário. Eu não sei, eu não sei nada disso de vocês. Eu só sei que você está vindo pedir dinheiro. Então, eu tenho que te conhecer por um ano, para eu ver você no dia a dia, nos ups and downs, na hora ruim, quando um cliente cancela, quando vem uma multa, quando um funcionário pede demissão. Eu quero ver como você reage nessa jornada. Então, eu tenho que te conhecer. E quando eu conheço esse cara por mais de um ano, aí eu tenho a certeza de que ali tem uma pessoa que eu tenho empatia, de que se conecta comigo, que eu sei os pontos fracos, os pontos fortes, que eu sei como ajudar, que eu sei como ser coach dele em algumas situações. Então, eu não invisto sem conhecer. Como é que você faz para me conhecer, então? Antes de você precisar do dinheiro, ou seja, agora, hoje, hoje, você começa a mandar o report. É um relatório mensal, simples, texto plano, escrito no e-mail, mostrando um pouco do seu negócio. Como que está a evolução do seu negócio todo mês, todo dia certo, sem falhar. você vai mandar o report em janeiro, depois em fevereiro, depois em março, em abril, e aí vai chegar uma hora que a gente vai se encontrar de novo, e você vai falar, oi, amor, tudo bem? Eu tenho mandado para você todos os reportes do meu negócio, você tem visto? Eu vou falar, tenho. E aí, cara, legal, você está evoluindo, Tenho visto desafios para cima, desafios para baixo, mas você é muito bom. Você foi criando uma relação de confiança comigo. Você foi mostrando para mim que eu vi os seus ups and downs, a sua evolução, as merdas que deram, as coisas boas que deram, e como que você passou por isso. Tem um modelo para fazer isso. Funciona mais ou menos assim. OMTM significa One Metric That Matters. São os números. Receita recorrente, gastos, churn, LTV, CAC, 5, 6, 7 principais números que indicam tração. Resultado. Número de clientes novos, 50 clientes pagantes. Mostra nesses números no início, 5 ou 6 números no máximo que importam para o seu negócio, como é que está o seu momento. E mostra assim, Amuri, em setembro conseguimos 50 clientes entre parênteses, quantos clientes que você teve ou barra, quantos clientes que você teve em agosto, 35, caraca, agosto foi 35, setembro 50, entre parênteses, a porcentagem de crescimento. Aí eu consigo ver que você teve receita, ó, aquele lá, está lá em cima. Então, digamos que eu tenho uma receita, 30 mil no mês passado e nesse mês, 33, entre parênteses, mais 10%. E você manda janeiro, fevereiro, março, abril e quando eu vou pesquisar sobre você, eu consigo numa olhada rápida ver a sua evolução. Se você quiser, pode até colocar no final um gráfico, mas não perde tempo com essa porra. O investidor vai ler isso no avião, ele vai ler isso no banheiro de manhã, dando uma cagada, entendeu? Manda um negócio fácil, simples para o cara, para ele poder ler numa tacadinha, para ele poder ver rápido. Depois, bad news, o que são as bad news? As coisas que deram errado. O que que deu errado naquele mês? Nos últimos 30 dias, você perdeu o seu CTO, você perdeu o cliente, explodiu o seu servidor e o sistema ficou fora há 10 dias? Coloca num bullet o que que deu errado e embaixo como que você está resolvendo aquela merda. por quê? Porque eu não quero só ouvir notícia boa, eu quero ver como é que você reage a problema. Eu quero ver a sua capacidade de usar o seu carnivete suíço que eu falei lá atrás. Depois da bad news, good news, coisas boas. O que que deu certo? Fechamos mais um cliente, porrada, porra, conseguimos chamar aquela CMO que a gente queria, nossa área de inside sales está voando. Conta para mim coisas que eu posso te ajudar a republicar, que eu posso te ajudar a acelerar. E por último, como que os anjos, como que aquele investidor que você está mandando o report, que não é seu investidor ainda, mas que é um possível investidor, como que ele pode te ajudar? Cara, se você puder me apresentar empresas desse mercado, se você puder me apresentar novos clientes dessa indústria, você vai colocar ali embaixo e muitas vezes esse anjo vai responder um e-mail para você falando, cara, vou te apresentar para o fulano de tal, de tal empresa, ele vai receber você. Golaço, o que que te atrapalhou? Só tempo para você escrever um e-mail. Não perca essa oportunidade. O report por e-mail é o jeito mais fácil de você criar essa relação com o investidor. E aí, na hora que você pedir o dinheiro, esse cara já te conhece, está em casa, ele confia em você. Se vocês quiserem baixar o template desse e-mail, é só acessar essa URL, amuripinho.substack.com. Lá vai ter o template, vocês podem baixar, copiar e colar, pode usar tudo, todos os conteúdos que eu coloco são gratuitos, vocês podem usar, abusar, fazer o que vocês quiserem. Momento. Qual é o momento certo para eu pegar dinheiro? Uma vez, eu estava conversando com o Marco Fischman, da Descomplica. Eles têm uma plataforma que ajuda estudantes a passarem no vestibular. E ele falou para mim, eu não vou captar dinheiro agora em novembro, não, amor, eu vou captar dinheiro, desculpa, eu não vou captar dinheiro agora em janeiro, não, eu vou deixar para captar em novembro, sei lá, qual era a data, não lembro. Aí eu falei, ué, por quê? Eu, ué, porque janeiro não tem aula, não tem vestibular, ninguém está usando minha plataforma, os números vão lá para baixo. Agora, na época do vestibular, pá, explode. Você vai chegar para o investidor com seus números indo para baixo ou com seus números explodindo? Então, se tem sazonalidade, usa a sazonalidade ao seu favor. E mais, você vai chegar para o investidor e pedir dinheiro para ele com o seu negócio andando de lado sem crescer? Não. Você tem que estar crescendo de 10% a 20% mês a mês nos últimos seis meses. Amore, poxa, cara, eu sou uma startup, no começo é difícil, eu não estou crescendo isso, eu não vou te dar dinheiro. Porque se você tiver isso, é inevitável que eu vou querer fazer parte. Justificar o investimento sem você estar crescendo é pedir esmola. Não vá por esse caminho. Como é que eu faço para crescer, Amore? Aí é o seu lado empreendedor. Vai para a rua, vai vender, vai encontrar o cliente, vai descobrir coisas que ninguém descobriu ainda, vai usar o do orgânico, liga no braço, converte e venda. Todo negócio começa assim, com coisas que não escalam. Escalem você, tu tem que dar o seu jeito de se virar. Se vira, malandro. Agora, conseguiu crescer, conseguiu criar esse momento, aí você pode ter o meu cheque e aí a gente vai voar junto. Você precisa entender que um round leva de quatro a seis meses. Então, não adianta pedir dinheiro agora para daqui a um mês. Você não vai conseguir. Ninguém vai fazer isso tão rápido. Eu, que sou um cara rápido, levo de um a dois meses. três, mas eu já conheço esse cara há muito tempo. Quando ele pede o dinheiro para mim, ele já mandou report, eu já conheço ele há um ano, eu já estou dentro do negócio acompanhando. Aí é uma questão da gente correr, achar outros anjos e botar o dinheiro na mesa. Mas até isso leva tempo. Contrato leva tempo. Negociação leva tempo. Não se enganem. Você vai precisar de seis meses para conseguir fechar a sua rodada. E outra, se você vai ficar focado 100% nisso, pensa. Você tem que colocar o teu time para trabalhar por você durante o fundraising. Seu time vai ter que assumir suas funções porque o que você vai mais fazer é falar com o investidor, fazer reunião, preparar material, mandar contrato. Isso vai tomar teu tempo. Isso vai tomar todo o seu cérebro. Você vai ouvir não todo dia. Prepare-se para isso. Coloca o teu time para tocar as coisas que você vai ter que abrir mão durante o fundraising. Fundraising é 100% de foco. E os investidores? Eles são medrosos. E é importante entender a cabeça deles. Um investidor, ele tem medo de investir numa startup que não deu certo, que não vai dar certo. Ou seja, eu não vou investir em quem não está faturando. Eu não vou investir se você não está crescendo. Eu não vou investir em um monte de coisa. mas, ao mesmo tempo, ele tem muito medo de perder uma startup que dá certo. Então, tem um segredinho aí. Você precisa fazer com que esse investidor tenha uma coisa que a gente chama chamada FOMO. Fear of Missing Out. Se o investidor sentir que tem muita gente querendo aquela startup, que o negócio está pegando, que o round fecha daqui a duas semanas e que se ele não botar o dinheiro na mesa, ele perde, se ele sentir que ele está perdendo uma bocada, ele vai ficar desesperado, ele vai dar o dinheiro que for na velocidade que precisar. Ou seja, vocês têm que usar isso a favor de vocês. Como? Falando com vários investidores ao mesmo tempo, colocando todos eles no mesmo momento, tendo data para começar e para terminar a round. Gente, é que nem uma promoção. Olha só, vai acabar domingo a promoção, hein? O que acontece? Todo mundo vai lá e compra. Olha só, vai acabar em dezembro o meu round, hein? Olha só, era 300 mil, mas eu já consegui 250. Acho que amanhã eu vou fechar o último cheque. Aí neguinho fica desesperado e assina. Você leva mais tempo para conseguir o primeiro cheque do que para conseguir 50% final. Os últimos, vem assim, pow, 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 pow. O primeiro, crel. Primeiro, está todo mundo com medo. Entrou o primeiro investidor, opa, peraí, fulano entrou, é, entrou o segundo, ferrou. Terceiro, já era, irmão, conseguiu, ganhou. Então, consiga a porra do primeiro cheque. Crie essa sensação de urgência, de escassez, igual o infoproduto, igualzinho. Tempo a começar, tempo a fechar, escassez, urgência. O investidor é humano, medroso, usa isso. Se o anjo esperar uma startup ter sucesso, será tarde demais. Já esticou, é, eu vou entregar essa grana quando estiver tudo indo bem. Já era, está tudo indo bem. Então, o investidor, ele fica tradando nesse finalzinho, entendeu? Caramba, qual é o limite que aquilo ali é uma oportunidade do caralho e que eu não perdi e qual é o limite para não arriscar demais? Você tem que criar esse momento e para criar o momento bota todo mundo na mesma página. E agora, eu vou dar umas dicas do que você não pode fazer. E aí, já avisando a produção aí, eu vou levar mais quatro minutinhos aqui, tá, galera? Da técnica aí para segurar o próximo. Dicas do que você deveria evitar, tá? Primeira delas. Espera aí. Tá indo não, hein? Não tá indo. Mestre, tenta dar um toquezinho aí para mim. Volta. Tenta dar só o próximo slide aí. Mais um. Né, cara? Ixi, não mostrou. Bom, beleza. Eu vou falar para vocês. Primeira coisa que vocês não deveriam fazer, tá? Essa apresentação tem um link e depois vocês vão ver. Fundador solo. Ou seja, Amuri, só eu sou o fundador dessa empresa. Não tenho mais nenhum outro sócio. Isso é perigoso. Isso liga um alerta no investidor. Por quê? Porque se você não conseguiu convencer outras pessoas a entrarem junto com você, talvez o seu negócio não tenha nem sido validado por outras pessoas do seu lado. Você não conseguiu nem trazer um sócio para o sonho junto. Isso vai advogar contra você. Outra coisa, se você está faltando dinheiro, se o dinheiro está acabando, talvez não seja o melhor momento de você pedir grana. O cara vai sentir cheiro de sangue, igual o tubarão. Caraca, estou com dois meses para morrer, não tenho dinheiro. Você vai tentar captar dinheiro semimorto? Foca em tentar virar o teu negócio. Não foca em pegar dinheiro. Você não pode estar desesperado pela grana. Vou morrer. Se você for morrer, não adianta pedir dinheiro. Só um desavisado vai colocar dinheiro no negócio que está morrendo. Então, tenta focar em venda de qualquer jeito. Outra coisa, não deixe os investidores ditarem o ritmo. É, estou interessado, mas quem sabe lá na frente, próxima reunião é terça-feira que vem. Próxima reunião é dia 10. Eu fecho meu round dia 15. Sete o ritmo. Outra coisa que você não deve fazer. O investidor anjo que não fala não. Gostei. Vamos acompanhar de perto. Quero mais materiais seus. O investidor nunca vai falar não para você. Olha, eu não quero você. Estou fora. É raro. ele vai sempre propor que você pode voltar melhor, etc. Então, não aceite um talvez como sim. Aceite como um não. Sim é sim. Mandou o documento, o cara assinou, está interessado. Quero. Botar esse dinheiro por esse valor. Não caia no lero-lero do investidor. Quatro, não conte com o ovo no cu da galinha. O cara falar que está dentro, não necessariamente ele está dentro. Sabe o que é estar dentro? É documento assinado, dinheiro na conta. Enquanto você não tiver o dinheiro na conta, você não tem nada. Eu já vi startups minhas com term sheet na mesa e o cara tirar term sheet no meio da negociação. Cara, não posso mais investir em você. Minha empresa mudou os planos. Eu vou comprar uma casa. Eu desisti. Só garanta quando está assinado TED marcado. Aí ganhou. Fora isso, roubada. E quais são as coisas que você tem que fazer? Que deveria ter alguns slides aqui, mas que deu ruim aqui. Deu ruim na minha apresentação, com certeza. O que você deveria fazer? Você deveria, então, estar crescendo. Você deveria garantir que seus documentos estejam em conformidade. Ter um bom advogado do seu lado. Não usa papel de pão. Não pega documento dos outros. Outra coisa que você tem que fazer é você vai para a festa, você toma banho antes, não toma? Passa o perfume, chega cheiroso. Arruma a casa antes da visita. Tu vai chamar o investidor para investir? Dá uma arrumada na casa antes. Deixa a planilha financeira bonitinha. Não é para você tapar todos os buracos. É para você não gerar o que? Medo. Então, prepare-se para isso. Dá aquela azeitada. os números têm que estar certos, os índices certos, os KPIs certos. Capitar grana é uma atividade difícil que precisa acabar com os medos e objeções do investidor. Ele tem que estar do teu lado e ele tem que estar seguro do investimento. Três, você tem que ser dono do seu destino, você tem que saber se você precisa daquele dinheiro. Se você não precisa do dinheiro, não pegue só para ter na conta. Se você está conseguindo crescer sem grana 10% todo mês, não é a hora. Pô, se você enxergou uma oportunidade de crescer mais rápido, ótimo. Mas se você não está precisando, está voando, não ceda parte da sua empresa. Sua startup é um dos bens mais valiosos que você tem. É o seu filho. Você tem que ser dono dele. Você não quer distribuir se você não precisa do dinheiro para acelerar. Por último, todos os seus sócios, co-founders, quem está com você e que tem parte do negócio, tenha contrato de vesting e de cliff com todos eles. Ou seja, tenha um contrato que dê a segurança para o investidor de que se aquele co-founder sair, ele perde parte das ações dele. Não tenha nada de boca. Não é hora de ter de boca. Então, pesquise contrato de vesting que é a sua segurança para você dar a sociedade para um sócio seu. Esse contrato vai reger a relação entre vocês. Tenha isso bonitinho. Quarta dica do que você deveria fazer. Tenha um contrato de propriedade intelectual com seus funcionários. Você tem um desenvolvedor de software? Coloca lá um contrato de que tudo que ele criar é de posse da empresa. Quanto mais você estiver certinho, mais preparado você estará, maior a sensação de segurança desse investidor. Esses slides, vocês vão ver nesse link aqui. Eu vou atualizar ele com PDF, porque um monte de slides sumiam no meio do caminho aqui. Mas nesse link, amanhã, hoje vai estar lá, mas eu acho que vai estar esse que está zoado. Lá eu vou colocar o certinho, bit.li, a Murina Campus, e vocês vão ter essa apresentação inteira. Eu sei que vocês tiraram foto, mas eu deixei para vocês engajarem. Mas amanhã, vocês entram lá e vocês vão ver todos esses links, slides, artigos, etc. Se ficar qualquer dúvida, qualquer uma, vocês falem comigo no Instagram, arroba Muripinho, que eu vou pessoalmente responder e tirar. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Valeu. Obrigado.